Deixa eu falar pra você das pastilhas Valda. As pastilhas Valda, que estão presentes em vários países há mais de 120 anos, com a segurança e a eficácia sempre comprovada. As pastilhas Valda contam com várias ações antissépticas, também bactericidas, à base de mentol, timol, eucaliptol, própolis, gengibre e vitamina C. Tudo isso na quantidade correta, certa, né? Pra que você absorva e contra aquela irritação, aquela roquidão, pastilhas Valda é a solução, tá? Pastilhas Valda tem aquela ação antisséptica e bactericida, que age no alívio, na dor da garganta, mantendo o hálito puro, né? Por mais tempo. Você conhece já as pastilhas Valda? Deixa eu apresentar um produto agora, é isso aí, ó. Meu amigo Jackson tá mostrando pra você aqui as pastilhas Valda Imune, tá? Tem adulto e tem a Imune Kids, tá? Essas pastilhas que são gominhas mastigáveis, tá? Você vai encontrar a vitamina D, tem vitamina C, tudo na quantidade certa, que vai melhorar ainda mais a sua imunidade, vai te proteger contra alguns tipos de gripes, resfriados, algumas viroses. Procura as pastilhas Valda aqui nas versões adulto, que não contém açúcar, você diabético pode consumir naturalmente, como também a Kids, a pra criançada aí também, né? Não esqueça, pastilhas Valda tem preço promocional nas farmácias francis. Atenção aí, ó. Prega aí, ó. Atenção, preços promocionais nas farmácias francis da pastilhas Valda. Procura lá. Ei, cadê aí? Chega na farmácia francis, ei, cadê a Valda? Quer lhe dizer que tá com promoção. Aproveita aí, viu? Tô falando das pastilhas Valda, você encontra em todas as farmácias do Brasil, e na rede de drogaria francis tem desconto. Eita, pera aí. Vamos aqui? Vou botar. Ele passou uma fita, Júlio, que é pra eu não usar, ué? Eita bicho sovino da molesta. É...